Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Vamos hoje para a atualização do açude Figueiredo, dia 28 de setembro de 2023. O açude hoje se encontra na cota 85 no centímetro 18. A sua capacidade total é de 497 milhões de metros cúbicos. O volume hoje é de 55 milhões 120 mil metros cúbicos, que dá o percentual de 11,09%. Nas últimas 24 horas diminuiu 0%, e a sua vazão está de 0 litro por segundo. Eu sou Hércules do Gelo, produtor e editor de vídeos deste canal. Peço que se inscreva para nos fortalecer aqui na plataforma do YouTube. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto